Chega mais! Vamos lá! Vamos lá! Me jodense com o sol Eu abraço que este é meu leção O tempo é que não passa sem você O curso que custar te espero E quando eu te encontrar eu só quero Faz a vida inteira pra te amar Hoje a vida me levar eu vou E eu decidi ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você tem já me ter Também sinto bom como você E o resto só o tempo vai dizer O curso negra é bom demais Agora a boca tem de paz Ou você é especial Ou só vira carnaval Ou você ela tá dez Ou só vira carnaval Porque eu entendo o mar inteiro É tão melhor como você Na sua morte é de bicho Anda morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Exaltem assim como o sol Teu abraço 15 é meu lençol O tempo é que não passa sem você O curso que custar te espero E quando eu te encontrar eu só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você seja me ter Também sinto bom como você E o resto só o tempo vai dizer O curso negra é bom demais Agora a boca tem de paz Ou você é especial Ou só vira carnaval Ou você ela tá dez Ou tem quatro Tu quer me ter O mar inteiro É tão melhor como você Na sua mão peste bicho Anda morrer sem raiz O bom mesmo é amar E ser feliz O curso negra é bom demais Agora a boca tem de paz Ou você é especial Ou só vira carnaval Ou você ela tá dez Ou tem quatro Tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô com você Na sua mão peste bicho Anda morrer sem raiz O bom mesmo é amar E ser feliz Por um momento eu me fiz Um mar aberto para se encontrar Graças a tudo sou feliz Vou te pedir pra sempre conquistar Eu sei Serei tua dona Se o rei nos vem deixar Serei a terra Conta a terra O céu e o mar Da tua vida Eu sei Serei meu pássaro rebelde Entre o céu azul Se prosetei Se prosetei Tu és de cansa E que adormece O trono mil Diz de um rei Eu sei Eu sei Serei tua dona Se o rei nos vem deixar Serei a terra Conta a terra O céu e o mar Na tua vida Na tua vida Eu sei Serei tua dona Se o rei nos vem deixar Serei a terra Conta a terra O céu e o mar Na tua vida Na tua vida Tem gaivota Tem lua Uma flor minosa Pra se oferecer Tem até uma viola Que ao tocar Ela chora Por você Eu sei Serei tua dona Se o rei nos vem deixar Serei a terra Conta a terra O céu e o mar Na tua vida Eu sei Serei tua dona Se o rei nos vem deixar Serei a terra Conta a terra O céu e o mar Na tua vida Beleza! O nome dele é Se aqui é um dos ciclados Um boi de luxo Amigo Linné de Caxias Maranhão, aquele abraço pra você, meu lindo Não vinha, você vai, sai com quem? Não vinha, você vai, sai com quem? Ele não vai, não Vai sim Ela me diz, sai pra lá, pé de cama Eu já sou de me dizer Ela me diz, sai pra lá, pé de cama Eu já sou de me dizer Não vinha, você é tudo que eu quero Não vinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Alô, caraca, meu irmão Não vinha, não tem um land gold e nem doce em r have Alô, dono, fácil, tá? Não vinha, não tem um land gold e nem doce em rave Novinha, raiz, eu te pego Novinha, raiz, eu te pego Novinha, eu tenho a de liberteira E fama de pecador Novinha, eu tenho a de cachaçera E fama de boicador Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor E aí Na minha não tenho land robbe nem docinha 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 Alvinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Alvinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de meu negro Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de meu negro Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de meu negro Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de meu negro Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê, 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 iê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A cada dia que se passa Mais distante O rosto tão bonito se perdeu Na diferença E pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus 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 Vá com Deus, vá com Deus, vá com Deus, o amor ele está aqui Vá com Deus, vá com Deus, entende só que por mim, ah, por Deus Se o destino tá lançado, pra vendermos lá no lado, vá com Deus Vá com Deus, 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 vá com Deus Espíri-me ao mar, ao deitar, nos braços e nós dois, pra sermos só Você não me entendia, de tudo que eu esperava, nas horas mais sublimes do meu eu Vá com Deus, 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 entende só que por mim, ah, por Deus Se o destino tá passado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor está aqui Vá com Deus Vá com Deus Entende se alguém por mim Amor meu Se o destino tá passado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Eita a sofrência Tchê 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 paixão Alô meu filho Alô caraca, divulgações e gozo, hein? Alô! Alô caraca, divulgações e gozo, hein? Trocando carícias Me deixando louca Vou tomar mais um pobre Vou me brigar E toda noite que ele dorme com ela É mais um pobre profundo Do meu coração E pra não morrer de ciúme Quando você se ama Nada melhor do que um micro-sigana É mais desigado Precureira paixão Eu estou amargurada Eu estou amargurada E se apaixonada Eu estou amargurada Se faz Chora não, bebê Chora não quero a volta, bebê É sim Viu, Luan? Chora não quero a volta Segue o líder É só, bebê E toda noite que ele dorme com ela O que é que tem, meu irmão? Diga aí, diga aí É mais um pobre profundo Alô, Luan! O meu coração Eu sou o amigo Luan Segue o líder, meu filho E pra não morrer de ciúme Quando você se ama Nada melhor do que uma doce de campanha É boa! Remédio de picado Nas foras locais O bebê É a solução Porque não fez outro jeito Se arrancar do peito A desilusão Esse amor tá assim Destruiu minha paz Mas eu estou amassurada Minha paz Eu estou amassurada E se apaixonada Sem mais Sem mais Eita festa gostosa Chega com o tempo O que é que tem, meu irmão? A casa caiu A casa caiu Eu descobri que tem, meu irmão? Eita só pensa Eu descobri que tenho outro amor Por esse tempo Por esse tempo O que é que tem, meu irmão? A casa caiu A casa caiu A casa caiu A moça acabou O que é que tem, meu irmão? Cinco dias, uma hora, dez minutos Todos os que eu não te vejo Eu não te vejo O relógio Contra as horas Enquanto eu Ponto nos dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade Acumulando Acumulando Eu não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar-condicionado Que se adençoando A deveria No mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Tudo E já pensou O ar-condicionado Que se adençoando A deveria No mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo O relógio Contra as horas Enquanto eu Ponto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade Acumulando Acumulando Eu não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Só de imaginar Já pensou Já pensou O ar-condicionado Que se adençoando A deveria No mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar-condicionado Que se adençoando A deveria No mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Vem por esse de forró Tá viva Chega mais E essa que é a piscina Amiga Júlia Pra você Minha linda Duas tosas Tô brindando Tá o amor Desfeito Duas violas Doetando A saudade Desse grande Amor Os meus olhos Buscando Teus olhos Moreno Se fez tão pequeno Sante De sonhador Oh 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 Iê Iê É que agora há pouco Me lembrei Dos simples bilhetes Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Tão bem e fiéis Simplesmente tímidos Simplesmente tímido A situação É que o coração Me surpreendeu Me surpreendeu Você é quem voou E quem ficou Fui eu Você é quem voou Você é quem voou E quem ficou Fui eu Tu é quem voou Tu é quem voou Tu é quem voou Tu é quem voou Os meus olhos Tu é quem voou Hoje eu sei Eu peguei Eu peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Tão bem e fiéis Simplesmente tímido A situação É que o coração Nos surpreendeu Você é quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê Uou, uou, uou Você é quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê Uou, uou, uou Você é quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê Uou, uou Você é quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê Uou, uou Você é quem voou E quem ficou Fui eu Eu não sou caçorro não Na viver tão humilhado Eu não sou caçorro não Alô, biróia Na viver tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devia compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não Eu não sou caçorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou caçorro não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir os ovo Nosso amor Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaço Tem parão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinho não me vai dormir Me singa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodando é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esses delírios Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 Casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodando é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida 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 Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esses delírios Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quão Ainda te amo São todas coisas Só nós sabemos O que pode ser te ver O nosso amor está macoado Mas eu tento Da vida a minha vida Entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder Você que amo Me faz tão fria e indiferente A situação Vou confessar Vou confessar Renunciei Renunciei Mas o meu caminho Vai mostrar que não sou nada Sem você Sem você O meu amor De corpo e indiferente Em resposta Não acredito Não acredito No quarto escuro No quarto escuro No quarto escuro Do meu ego Beleza Beleza menina Sou tão dependente Sou tão dependente Sou tão dependente Sou nós que alimenta O fogo da paixão Sou a que molhou Meu coração Sou tão dependente Sou tão dependente Se você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinha Sou tão dependente de você Chamas que alimentam o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de fé, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de fé, meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim, esse amor, esse amor, não vai ter fim, esse amor, esse amor, não vai ter fim. Beleza! Quando eu digo que descei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração, e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois te entrego. Faço o tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Ai, na verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, e salsando as evidências. Mas pra que me ver fingindo, que eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, cheio de mentira, e ligar meu desejo. Deus quer mais que tudo, eu preciso dos teus beijos. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudades. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudades. E ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço o tempo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E dessa loucura, e dizer que não se quer, vou negando as aparências, desfaçando as evidências. Mas pra que me ver fingindo, que eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, cheio de mentira, e ligar meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beiros. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudades. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudades. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudades. E ainda você quer viver pra mim. Mais uma vez, estamos aqui nessa festa maravilhosa. Cheiro de a vida! Tão perto das lendas Tão longe do fim Longe do fim A fim de dividir No mundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém Longe do fim E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Agora vai Longe do fim A fim de dividir No mundo do prazer O amor e o poder Eu não sou caçorro não Pra viver tão minhado Eu não sou caçorro não Para ser Tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar Sendo enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Tenta um pouco ser amado Tu devias compreender Tu devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não Eu não sou caçorro não Pra viver tão minhado Eu não sou caçorro não Eu não sou caçorro não Para ser Tão desprezado Porque se morrer Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora O céu sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar Sendo enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Tenta um pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou caçorro não